Olá, eu me chamo José Wellington Monteiro de Santa Rosa, mais conhecido como Wellington Monteiro. Eu sou músico, toco cavaquinho, violões de seis, sete cordas, sou produtor musical e professor de música. A música na minha vida entrou logo na infância, por ter pais extremamente musicais. Meu pai também gostava de cantar, então a gente sempre estava indo numa seresta, numa reunião com música. Na adolescência eu me interessei pelo cavaquinho e por intermédio de um amigo de meu pai, eu fui estudar na escola Meu Cantinho, na Pinha Circular, e quem dava aula lá era o professor Clóvis do Violão, era um músico que acompanhava o Jamelão, Moreira da Silva, entre outros artistas. Lá nessa escola eu tive uma iniciação cavaquinho, teoria da música, e além disso esse professor fazia uma reunião aos finais de semana, lá na escola, uma roda de choro, de sereste, de samba, onde frequentava músicos como Zé da Velha, Silveiro Ponte, Walter Silva, entre outros, né? E nós, os alunos, tínhamos a oportunidade de conviver também com esses músicos, né? Os alunos que já tocavam alguma coisa, já eram convidados a participar da roda, os que não tocavam faziam uma apreciação, né? Do que estava acontecendo. Era uma aula bastante completa. E depois disso, eu fui me especializar mais no cavaquinho, eu estive com o professor Márcio Huck, fiz um curso na UERJ também, de cavaquinho, fiz os outros cursos de teoria, né? E logo depois, fui tocar os violões de seis, sete cordas. E nesse tempo pra cá, eu comecei a me profissionalizar, né? A tocar, gravar, produzir, dar aulas. Em 2010, eu resolvi fazer a faculdade de música, graduação de ciência pura, pelo Conservatório Brasileiro de Música. E em 2013, eu me formei, e de lá pra cá, eu continuo desempenhando essas funções, né? Produzir CDs, shows, tocar. E agora, eu estou me candidatando à vaga de aluno do mestrado profissional da UFRJ. Eu me entendo como candidato do mestrado profissional pela identificação que eu tive, né? Pelo meu interesse pelo estudo. E também de coisas que eu gostaria de realizar, né? Que é como concurso, como professor, né? E também, eu acho que está na sala de aula de novo. Eu acho que isso... Eu, como eu acabei minha graduação em 2013, eu estou sentindo a necessidade de voltar pra sala de aula. De voltar a ter contato, né? Com professores, trocar informações, aprender. Enfim. A minha disponibilidade pra estar nesse mestrado de dois anos seria o total, né? Pra cumprir as aulas, cumprir os prazos. Estar disponível sempre com os professores e a UFRJ também, entendeu? Eu vou dar meu comprometimento de estar sempre disponível pra qualquer coisa que os professores e a universidade precisar. E também cumprir os prazos dos trabalhos. A minha identificação com a linha de pesquisa ela veio de projetos que eu li de amigos que fizeram o curso e fizeram essa linha de pesquisa, né? E ultimamente também eu assisti uma defesa foi de forma remota por causa da pandemia esse ano mas que eu me identifiquei demais na defesa de mestrado e que eu tive a oportunidade de ver os professores falando, comentando também e isso foi decisivo, né? Pra eu entrar de cabeça pra me candidatar à vaga. Eu escolhi três músicas pro repertório de execução são músicas que eu tenho afinidade e também são músicas que eu aprendi com o compositor Siqueira que é quem eu vou estar investigando no mestrado, né? Uma é uma composição minha chamada Universo Universos a outra é chamada Bronzes e Cristais que eu aprendi com o próprio Siqueira e Pedacinhos do Céu do Valdir Azevedo são músicas que eu aprendi com o Siqueira tive a oportunidade e também pela convivência de aplicar ornamentos e dar aquele sotaque que o Siqueira toca, né? Então eu escolhi esse repertório por conta disso e aí